Aqui está o versículo do Ministério do Ministério do Presidente, o seu cantor. Aqui está quase 30 páginas, todos os detalhes, vocês podem ver com cifras, com tabelas, quantos de pessoas conseguem reduzir o seu departamento. Nós vamos pensar de 1,3 milhão para 2,3 milhão, de 147 pessoas para 21 pessoas. E com 147 pessoas, não é para espantar, não posso dizer o número, se eu não me acordei, mas ela tem pessoas que cobram 25 mil, que nunca trazem um raporto. Então, agora ela aponta onde a menina que está trabalha, eu venho por bici, não é, bici de um cantor que está aqui, um lugar que o Mike está aqui, que está aqui. Agora ela vai buscar, ela vai a um caballero que está vivo no norte, não me acordei o número agora aqui, com um contrato de 25 mil florinhas, ela pide 13, não me chamou, então ela disse, não, ela está trabalhando um raporto e um consejo, mas essa presidenta pide, manda um consejo, não, para nós, para o nosso trabalho de trabalho com o Barrazi, até dia já, então, obstante, agora, nós acabamos o contrato também. Não, 147 pessoas, bom, do bureau de Mike, mas nós temos uma bici, de um cocolisco, uma cana, quando você, a UO, tem um portão de 20 estul, para o resultado, com a rir, diferente, que o bom não é, aparentemente, tudo está aqui, bom, do ministro-presidente, mas nós podemos ver com a baixa de 147,21, de 1,3 milhão para 2,5 milhão, com um rebaixo de 79% nos salários, com o ordo cortável de ministro-presidente, em nome do papo de integridade.